E olha, vamos pra cá? Pode ser? Um boto foi encontrado morto agora há pouco na Barra dos Coqueiros. O Ângelo, o pastor Ângelo, foi quem fez o registro e mandou um vídeo pra gente. Confere. Uma tristeza no coração que eu gravo uma cena como essa. Estava eu caminhando, como de costume, e me deparei com uma cena triste dessa. Eu deduzo que seja um golfinho. Não sei, eu não conheço peixe, mas eu deduzo que seja um golfinho. E encontrei agora aqui, com um saco plástico na boca. Terrível, cena terrível. Terrível mesmo. A gente tava aqui olhando, eu recebi logo cedo essas imagens e a gente fica aí associando, não é? A pesca predatória, a gente não sabe o que de fato aconteceu com esse animal. A gente vai buscar, inclusive, os órgãos pra saber o que pode ser feito, porque ele, inclusive, informou que muitos peixes também têm sido encontrados nessa região, lá na Barra dos Coqueiros.